Temos que nos unir para ajudar o Sérgio Moro a gringolar tudo o que está desgringolado. Os judeus se uniram através de um documento chamado Protocolo de Sião. Eles viviam em guetos e eram humilhados por todos os povos. Hoje, mandam no mundo. Se a união entre eles, em torno de um só objetivo, funcionou tão bem, por que não nos unimos também com um só objetivo? Temos que deixar de ser tolos e instituir uma união de todos os movimentos anticorrupção. Vocês não acham? Não seria o único caminho? Olha, uma união de todos os movimentos anticorrupção é o único caminho para que o nosso país, para que a nossa nação se torne uma grande potência mundial.